No Rio de Janeiro, o homem foi preso quando ameaçava uma adolescente com uma faca. A polícia acredita que ele seja suspeito de estuprar várias mulheres na região da Ilha do Governador. Arildo José de Oliveira, de 24 anos, foi preso por policiais militares no Moneiró, na Ilha do Governador, na zona norte do Rio. De acordo com a PM, ele tinha acabado de atacar esta jovem de 16 anos. A vítima estava com o namorado, que jogava bola em um campo de futebol. Ao se levantar para comprar um lanche, ela foi abordada por Arildo, que estava armado com esta faca. Depois de andar mais de um quilômetro com a faca machucando as costas, a estudante conseguiu gritar por socorro. O pai da vítima estava em casa e ficou desesperado ao ouvir os gritos da filha. Eu corri e chamei também o namorado dela e a gente tentou tirar ele de cima dela. O acusado foi rendido por populares. Ele foi espancado até a chegada da polícia, que o levou para a delegacia de bom sucesso. Segundo informações da polícia, durante a semana que passou, o suspeito foi visto nas imediações desta escola, onde a vítima estuda. Ele tentou agarrar a menina, mas não conseguiu. Chegou a persegui-la, não logrou êxito em constranger a vítima, em deter a vítima, porque ela conseguiu adentrar uma farmácia nas proximidades. Arildo, que é do Espírito Santo, era foragido da polícia. Na delegacia, ele disse que não se lembrava de nada. A polícia não descarta a possibilidade de outras vítimas reconhecerem o acusado.